Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Vem sol, aprenda a dançar Dá pra fazer mais uma palma, cara? Seu humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Seu humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Seu humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Ser humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Seu humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Seu humano, aprenda a dançar Senão os anjos do céu não saberão o que fazer de ti Seu humano, aprenda a dançar 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 Seu humano, aprenda a dançar